Música Penalva do Castelo foi esta sexta-feira palco da 19ª Festa Feira do Queijo que este ano contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Barreiro. Esta feira, que é um veículo de promoção dos produtos de excelência do Conselho de Penalva do Castelo, marca o início das festas da região em que o queijo da Serra da Estrela é o rei. A produção artesanal do queijo da Serra da Estrela é uma das potencialidades endógenas das terras de Penalva, tendo um peso significativo em termos socioeconómicos. No Conselho de Penalva do Castelo existem perto de uma centena de produtores artesanais de queijo da Serra da Estrela, dos quais cerca de 10% estão licenciados. À feira, que contou com a presença de cerca de 50 produtores, todos eles do Conselho, romaram centenas de pessoas vindas de vários pontos do país. O processo de certificação foi uma vez mais um tema em destaque. Relativamente a este assunto, o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Barreiro, referiu que o Governo está a estudar condições para que o processo de certificação seja uma mais-valia para quem consome e para quem produz, acrescentando que considera legítimas algumas das queixas dos produtores. O que nós estamos a estudar é precisamente criar condições para que a certificação seja uma mais-valia, não apenas para aquele que consome, isto é, que tem a certeza que está a consumir um produto de qualidade, mas que seja também uma mais-valia para quem produz, de forma a que a certificação seja diferenciador, não apenas na qualidade e no consumo, mas seja também diferenciador na produção, nem no incentivo à melhoria e à fixação de postos de trabalho nestas regiões, são extremamente importantes. Daí que existe já um conjunto significativo de produtores que estão interessados na certificação, mas nós julgamos que é preciso trabalhar mais nessa área e que algumas das queixas são até legítimas no sentido de aumentarmos aquilo que é um produto nobre desta região. Tem havido alguns resistentes que souberam criar dimensão, procurar mercados, e alguns deles confessaram mesmo que não têm mãos a medir, isto é, o produto que conseguem fazer tem tal qualidade que o conseguem escoar completamente. Rui Barreiro referiu ainda que é necessário diferenciar os produtores que apostam na certificação de forma a valorizar o produto. Muitas vezes a certificação é um topo de gama, é uma maneira de dizer, olha, que tem aqui um produto de excelência, mas acaba por não se refletir no preço final. E por isso nós temos que diferenciar de uma forma efetiva aqueles produtores que apostam na certificação, de forma a que essa mais-valia não se reflita apenas nas zonas de venda, mas se reflita efetivamente em quem produz. Na visita que fez pelo Recinto da Feira, o Secretário de Estado foi incentivando os produtores ao associativismo de modo a reduzirem os custos no processo de certificação, questão que foi reforçada pelo Presidente da Câmara Municipal de Castelo, Leonidio Monteiro. Na visita que fizemos aqui à feira, fomos incentivando a que haja condições de aumentar o associativismo, porque hoje em dia a escala é muito importante e os pequenos produtores precisam de se associar cada vez mais no sentido de ganhando escala, criarem melhores condições, reduzirem preços, porque os custos de certificação que estão associados têm muito pouco a ver com as quantidades e muito mais a ver com as deslocações. Os custos são exatamente relativos em função da dimensão que têm os produtores. Naturalmente que um produtor que tem poucas ovelhas tem que gastar quase o mesmo que um produtor que tem umas centenas de ovelhas. E, portanto, é necessário criar a dimensão e é necessário, naturalmente, também, numa ou noutra situação, poder-se desburocratizar um bocadinho. Penso que é neste caminho que temos todos que percorrer que beneficiaremos este produto e beneficiaremos esta fileira do queijo Serra da Estrela. Como mediador entre os produtores e o Governo, Leonidio Monteiro lembrou que é necessário haver entendimento entre ambas as partes, de modo a facilitar todo o desenvolvimento do processo de certificação. Tem que haver um entendimento muito forte entre todas as pessoas ligadas a este ramo, desde os agricultores ao Ministério da Agricultura, e darmos as mãos, porque tudo aquilo que se vai fazendo nunca é demais, até porque os problemas que existem penso que têm solução. Solução desde que os próprios produtores entendam que têm que dar caminhos no sentido de avançar para o licenciamento das suas queijarias e a certificação das suas queijarias e, naturalmente, também criar alguma escala e depois também há situações que poderão ser, de certa forma, desburocratizadas, como disse bem o Sr. Secretário de Estado. Carlos Lopes é um dos produtores de queijo Serra da Estrela do Conselho Penalva de Castelo, que já produziu queijo certificado, estando neste momento apenas licenciado. O produtor lembra que os custos são demasiado elevados, referindo que gostava que todo o queijo fosse certificado, mas a um preço compatível com a produção de cada indivíduo. Os custos são elevados para pequenos produtores. É pena não estar mais gente a certificar, mas enquanto não mexerem nisso e darem a volta. Portanto, eu gostava que todo o queijo da serra fosse certificado e que se certificasse, mas a um preço que fosse compatível com o produtor, com a produção. Relativamente à possibilidade dos produtores se associarem, de modo a reduzirem os custos, Carlos Lopes não acredita que tal seja possível, referindo que o ideal seria mesmo que fossem criados os preços base, tendo em conta o tamanho do rebanho e o número de queijos produzidos. Não acredito que essa junção seja possível. Portanto, será por parte das entidades, associações e não sei o quê, a verem, portanto, estudarem uma maneira em que o queijo seja compatível e consigamos todos certificar o queijo, visto que ele é o Serra da Estrela. Se é o Serra da Estrela, todos nós devíamos estar a certificar. Só que as entidades, as associações, têm que pôr isto num preço base, seja por produção, não por rebanho, porque um rebanho que tenha 500 e um rebanho que tenha 50 não é a mesma coisa e paga praticamente a mesma coisa. A festa do queijo prolonga-se ao longo do fim de semana numa parceria com a restauração local, com a ação Sabores de Penalva, que disponibiliza uma prova de queijos da Serra da Estrela nos restaurantes aderentes de Penalva do Castelo. Os visitantes têm a oportunidade de ser presenteados e saborear o queijo Serra da Estrela, que deve ser acompanhado com o vinho dão de Penalva do Castelo, de um dos seis produtores de engarrafadores do Conselho. A par da feira Festa do Queijo, haverá ainda exposições, promoção do artesanato do Conselhio e vários momentos musicais. Festa do Queijo